Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente retira o adubo da caixa que já está pronto e separa ele das minhocas, tá? Esse material tá aqui há cerca de 40 dias, tá? Essa caixa encheu, ela foi passada pro andar do meio e ficou trabalhando. Então agora a gente vê que já tá um adubo, um composto homogêneo, né? Com aspecto de terra, a gente vai retirar esse composto e separar as minhocas. Então essa caixa já está no sol há cerca de 15 minutos. A gente vai colocar no sol, por quê? Porque as minhocas, elas vão mergulhar, elas não gostam de sol, de claridade, elas vão mergulhar pro fundo e a gente vai retirando camada por camada de cima. Eu vou colocar aqui. Esse balde. Até que a gente comece a encontrar minhocas novamente. Aí a gente deixa mais um pouquinho no sol e assim por diante. Esse material que ainda tá mais grosso, que eu mostrei pra vocês colocando aqui, folhas, às vezes serragem, grama, você pode reinserir no processo. Então o material que não foi, às vezes tem casca de abacate, por exemplo, que demora mais a decompor, casca de ovo, você pode pegar esse mais grosso e colocar na caixa onde você vai continuar a compostagem. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente retira o biofertilizante líquido que é coletado aqui nessa caixa de baixo da torneirinha. Eu pedi aqui, pra minha perfeita virar um pouquinho a caixa de lá, pra gente poder colocar o índio. Esse líquido aqui não tem cheiro e é um adubo riquíssimo pras plantas. Como que a gente utiliza ele? Pra utilizar nas plantas, a gente vai diluir uma parte dele em 10 partes de água. E aí você pode regar a planta normalmente na terra, uma vez na semana, ou também usar um borrifador e borrifar nas folhas, porque o biofertilizante ele também é um repelente natural. Então como que a gente utiliza os adubos que a gente retira da composteira, né? A gente vai ter o adubo sólido, certo? E a gente vai ter o adubo líquido, o biofertilizante. Então pra utilizar o adubo sólido, a gente pode ou simplesmente jogar por cima da terra, nas nossas plantas, certo? Aqui uma planta em vaso, por exemplo, ou a gente faz um furo com a pavinha, vários furos perto do pé da planta e a gente coloca o nosso adubinho nesse buraco, né? Ou em vários buracos. E à medida que a gente for regando, for chovendo, esses nutrientes vão alimentando os organismos aqui do sol. Bom, pra utilizar o líquido, como eu já falei pra vocês, a gente dilui o nosso biofertilizante em 10 partes de água, tá? Toda vez que for utilizar. Então a gente pode regar as nossas plantas uma vez por semana com esse biofertilizante. E a gente também pode borrifar nas folhas, também diluindo as partes de água e borrifar nas folhas da nossa plantinha, porque ele é um repelente natural também. Então algumas pessoas me perguntam, o que eu faço com esse adubo se eu não tenho plantas em casa? Bom, em primeiro lugar, compre plantas, tá gente? Viver num lugar sem plantas é difícil. Então, mas se você não tem plantas, não quer ter plantas por algum motivo, você pode dar esse adubo de presente pra família, pra amigos, pra vizinhos, ou simplesmente levar numa praça, num parque e jogar no pé de alguma planta. E aí